Oi, gente! Primeiramente, gostaria de dizer que meu escorredor foi muito exaltado e ele precisa ser valorizado nesse vídeo. Então, esse vídeo vai começar com um close no meu escorredor. Olhem esse ícone. Todo mundo valorizou muito no último vídeo que eu tava lavando louça e eu percebi que eu quase não mostrei, não mostro ainda. Ele é perfeito. Quando eu vim morar aqui, já tinha esse armário aqui de cima. E aí eu sugeri pra dona da casa, proprietária, fazer isso daqui que eu tinha visto em algum lugar. Isso aqui com certeza é invenção da classe trabalhadora fazendo com que nosso dia a dia, nossa rotina seja mais bonita. Porque assim, esconde a louça, né? E aqui tem uma bandejinha que pinga e você compra esse escorredor aqui assim, ó. E aí o marceneiro vai e prega aqui nos cantos. Aí ele foi e tirou o fundo, né? Porque senão ia ficar abafado, ia acabar molhando e mofando. Tirou o fundo e aí se escorrer alguma coisa vai pingar diretamente em cima da minha pia. Mas quando se fecha, não se vê. Tudo bem que podia ter um acabamentinho aqui, né? Pra disfarçar, mas também isso é detalhe, detalhe. Mas olha que coisa mais linda e perfeita é ele, o meu escorredor. Agora vamos pro vídeo. Esses dias foi o aniversário de Renatinho. Renatinho, vocês viram aí no vlog, no último vlog, né? Que Renatinho fez 22 anos. E nesse vídeo eu vim trazer todos os momentos no qual eu fiquei puta pelo meu irmão ser julgado ou preterido. Mas também lembrei de uma coisa que aconteceu essa semana comigo no shopping. Venha comigo lavar louça. Quando eu boto o meu popinho, quando eu venho pra cá pra lavar essa louça com esse paninho aqui, tu já sabe que é polêmica. Tu já sabe que tem treta. Tu já sabe que vai acontecer o quê? Uma falação. E aí eu tenho a lista aqui, ó. Experiências ruins com o meu irmão. É o nome da lista. Esses dias eu saí pra pegar o lanche do Mac, porque eu sou garota propaganda do McDonald's. E aí eu fui gravar uma publi. E eu saí com a Fê pra buscar o lanche pra gravar a publi e passar nos correios pra pegar meus recebidos. Porque eu sou uma blogueira que tem recebidos também. Pouco. Não tanto quanto grandes blogueiras, porque ninguém me manda. Ninguém não. Mentira que aqui, ó. Inclusive é recebidos. Tortuguita me mandou. Obrigada. Ó, tortuguitas perfeito. Você começava a comer tortuguitas por onde? Cabeça? Pé? Braços. Pelas perninhas. Pelas perninhas. Eu começava pela bundinha. Porque é um rabinho tão curtinho assim. Aí eu, enfim. Fomos pegar o lanche do Mac. Aí eu falei, ai amor, eu sei que a gente pode comer Mac, mas vamos comer uma comida? Tô a fim de comer comida nesse dia. Aí o Fernando falou, vamos? Aí eu falei, pega o rumo, vamos pro barra-shop. Chegamos no barra-shop. Eu amo e odeio barra-shop. Porque o barra-shop é o shopping mais perto aqui de casa. E aí eu sempre vou nele. Só que é um antro de pessoas sem noção. De todas as categorias. Vendedores. Gerentes. Clientes. Mas também tem muita gente boa. Almoçamos e fomos caminhar. A Fê tá precisando de tênis. E aí eu fui ver alguns tênis com ela. Entramos numa loja que eu sou consumidora. Porque eu já falei mil vezes que gosto de Nike Adidas. Nike Adidas me paga alguma coisa pra falar disso? Não. Mas eu tô aqui sempre falando. Eu sempre vou lá e sempre compro coisas nessa loja. Entramos. Não tinha o tênis que a Fernanda gostaria de comprar. Mas tinha uma calça muito linda no manequim. E eu falei, ah amor, experimenta. Porque eu achei que ela é sua cara. Que eu compro roupa assim, né? Roupas que façam sentido com a personalidade da pessoa. Ou a minha personalidade. E aí eu falei, ah amor, experimenta porque eu achei sua cara. Fernanda foi experimentar. Pegou a calça. Nisso a gente tava com as bolsinhas aqui. Que a gente tinha comprado presente de Natal. Pra a mãe da Fê. Enfim. Tava com as bolsinhas. A gente não tava muito arrumada. Porque a gente só ia pegar o Mac e os correios, né? Eu tava com shortinho jeans beira-cu. Bem curtinho. Uma blusinha da Adidas. O cara achou que era falsificado provavelmente. Uma Kenner. O meu conceito estético agora de cílios é muito favelado, sim. Pedi pra marcar bastante a sobrancelha. Hoje já deve tá saindo, sim. Mas eu pedi pra ficar bem marcado. Porque eu queria ficar bem sobrancelha da Nike. Queria ficar bem assim, né? Falta só uns acrigel na minha unha. E aí eu com a minha Kenner, com a minha bolsinha. Fernanda também. Com a roupinha de cara no Morro do Banco. Até porque não tem roupa aí no shopping, né? A gente vai do jeito que a gente quer no shopping. Entramos, pegamos a calça. Fernanda foi experimentar a calça. Fernanda entra. Daqui a pouco eu dou uma passadinha assim pro lado do provador. O vendedor que estava no salão não percebe que eu ainda estou no salão e não dentro do provador. Ele fala assim pra outra vendedora. Quantas calças ela entraram? Com quantas calças ela entraram? Fica de olho. E aí eu ficava assim, ó. E aí a vendedora que estava lá botando a etiqueta nas roupas. Foi pro lado do provador. E aí me viu. Aí fez uma cara de... Um sorriso amarelo. O que a gente conclui com isso? Que o cara achou que... Que a gente poderia pegar as calças e colocar nas nossas bolsetinhas de presentes que eu tinha comprado. E furtava as calças. Por que nós? Eu sei que tem inúmeras pessoas que fazem isso. Principalmente em época de festa. Por quê? Tem muito cliente. Mas o cara, em vez de chegar assim no sapatinho lá na outra amiga vendedora e falar assim. Fica de olho com quantas peças o cliente entra no provador. Porque já aconteceu essa situação. Mas não. Ele falou lá no início da porta. Ei! Fica de olho com quantas peças elas estão. Quantas peças elas estão. E aí ficou assim olhando pra gente. E aí depois quando a Fernanda saiu. Eu comuniquei isso a ela, né? Eu fiquei bem plena com as minhas sacolas. Mastigando meus clientes bem assim. Com a minha Kenner fazendo barulho. Porque a Kenner faz barulho. Os meus cílios batendo. Faltou só minha atriz dela aqui, ó. Pra não fechar a mão. Pra fechar a mão assim. Aí eu falei, amor. Aconteceu isso, isso e isso. Aí a Fernanda. Ele tá achando que ele é Kenner. Dá mó vontade de dar um socorro. A Fernanda é assim. Fala pouco, mas fala o suficiente. E aí essa foi a experiência que eu e o Fernando vivemos. O que é uma grande bosta. Por quê? Porque, cara. Eu sei, como eu disse. Que acontece esses furtos em lojas. Enfim. Porque é um movimento muito grande. Mas é isso. É você ter dedos. Porque senão você pode, porra. Ofender. Magoar. Magoar é o de menos, né? Que magoar é isso. Mas pode estar sendo completamente preconceituoso, classista. Enfim. E aí eu e o Fernando estávamos debatendo, né? Se fosse uma loirinho odonto. Ou um cara meio russo. Meio padrão. Europeu. KKK. Que não tivesse essa cara de fabelada que nós tem. Andando mais bem vestido. Ele não ia falar um negócio desse. Não ia. Tu acha? Se Pati entra na loja, acho que não ia, não. E eu estava, gente, com bolsa cara pendurada. Tá? Não era bolsa de C&A, não. Era bolsa cara pendurada no meu bracinho. Porque eu fui comprar um presente. Que eu não posso falar aqui. Porque quem eu vou presentear vai ver esse vídeo. Não é você não, tá, Pati? Não. Aquele expectativa. Ah, não. Quando esse vídeo for no ar, a minha sogra já vai ter recebido. Então pode deixar, gente. Eu comprei um celular pra minha sogra. E aí... O surto. Comprei um celular pra minha sogra. E aí eu tava com a bolsa da loja do celular. Tava com a outra bolsa aqui de outra marca. Enfim. Então assim. Tô saindo de uma loja que vende celulares. Uma marca. Eu não vou fazer público aqui. Então o cara... É... Sei lá o que ele pensou. Ele é um... Ah, preconceituoso de merda. E tão pobre quanto a gente. Isso me lembrou muitas coisas. Por quê? Porque é aniversário de Renatinho. Renatinho fez 22 anos. E quantas vezes Renatinho passou por algo como isso? E eu lembrei também. Uma vez que a gente tava no mesmíssimo barra shopping. Se você acha que eu sou favelada. Porque eu nem acho que eu sou tanto. Eu acho que eu dou uma forçada. Eu acho. Honestamente. Eu acho que eu forço um pouco a favelice. Mas o Renatinho é favelado. Nível clássico. Cabelinho na régua. Risquinho. Faz aquelas luzes feias. Horrível. O iPhone dele é pendurado. Um negócio aqui. A correntinha de ouro. Folheado, obviamente. É, gente. Favelice. Favelice total. A cara dos menores. Caixa baixa do Morro do Banco. E da Chavela do Rio de Janeiro. E aí, uma vez, Renatinho. Tava na C&A. Atrás de uma bermuda. Não... Foi... Isso aconteceu exatamente no aniversário do Renatinho do ano passado. Que eu fui sozinha com ele. Fazer compras de aniversário. Como eu disse no último vlog. Todo ano o Renatinho tem isso, né? É o dia que ele vai no shopping. Comprar roupinha de aniversário. E aí, ele sabe que eu vou dar de presente. É sempre a mesma coisa. E nesse dia, o Renatinho já tinha rodado no barra do shopping inteiro. Tinha comprado várias coisas. Tava cheio de bolsa. Com o iPhone dele. O colar de ouro. Cabelinho na régua. Roupa de marca. Que aí vocês viram que o meu irmão gosta muito. Cheio de bolsa na mão. Veio uma senhora assim. Não é como se ela não tivesse visto, não. Ela viu. Ela olhou. Ela fez assim nas costas do Renatinho. Você pode me ajudar com a numeração? Aí o Renatinho virou. Caralho. Eu só de longe assim, né? Aca aca já. Eu já quero fazer barra. Meu irmão virou e falou assim. Não, senhora. Eu não sou vendedor, não. E aí eu te pergunto. Por que? Caralhos. Aquela mulher achou que Renatinho. Com uma camisa. Da Nike. Uma calça. Um iPhone grudado na cintura. Um colar de... Um colar de ouro. Um monstro de bolsa na mão. Era vendedor. Me explica o porquê. Eu sei que ele tem muitas características no qual as pessoas vão julgar, né? As pessoas... O pessoal lá do asfalto. O pessoal da favela não julga. Mas o pessoal do asfalto vai julgar. Mas quando você olha... O Renatinho não tá portando uma roupa no qual você vai ver um vendedor trabalhando. Era uma camisa de time que Renatinho tava. Eu lembro. Ou eu lembro... Quer dizer, ele lembro mais ou menos também, né? Eu acho que era uma camisa de time. Eu sei que ele tava com bolsa. Eu sei que ele tava, tipo... Com um celular aqui. Quem é que trabalha assim, sabe? Em que loja trabalha assim? Pra eu achar que Renatinho com aquele monte de bolsa era vendedor. Porque Renatinho tava procurando uma bermuda, assim. Eu lembro. Aí uma senhora loura. Uma coroa loura. Ai, que ranço. Isso aí é só o primeiro. Eu nem comecei a lavar a louça. O desfecho dessa coisa que aconteceu com o Renatinho foi... Eu cheguei no Renatinho e falei... Renatinho, o que que aconteceu? Aí ele falou assim... Não, a mulher achou que eu era vendedor. Aí eu falei... Fiz ele se olhar, né? Porque Renatinho tem um olhar muito crítico pra essas coisas, né? Me espantou mesmo o Renatinho estar com uma roupa totalmente casual. Um monte de sacola na mão. Por que que essa mulher achou que Renatinho era vendedor, tá ligado? Aí ele falou assim... Não, tá, tá. Mas ela pode ter se confundido, né? Eu falei... Não, Renatinho. Sabe o que que é isso? Vou te falar o nome. Classismo. E aí o Renatinho falou... Ah, não. Mas deixa isso pra lá. E aí a gente saiu. Deixei pra lá pra começar a gente, Renatinho. Mas dá vontade de ela fazer barraca. Só que todo mundo sabe que quando acontecem essas coisas comigo, eu choro. Não faço barraca. Mas enfim... Aqui eu falo que eu ia fazer barraca. Pra ficar aí a expectativa. Fazer barraca ou não. Não saberemos. E aí, isso me lembrou um dia que Renatinho namorava com Júlia. Júlia, lenda, primeira namorada de Renatinho e única. Inclusive, não queria que terminasse. Renatinho fez um bico no parque. Sabe esses parques que montam assim nos bairros? Que é umas coisas que tu anda nos brinquedos e tu fala... Vai cair? Então, Renatinho fez um bico que ficou tomando conta de um brinquedo. E aí, ele recebeu essa diária e ele ia pra casa da Júlia. Só que antes dele ir pra casa da Júlia, ele botou o dinheiro, né? Porque eles iam lanchar no dia com o dinheiro que ele recebeu do bico. Ele botou o dinheiro no short e tal. Mas antes dele ir pra casa da Júlia, ele passou na quadra. Eu acho que os meninos estavam jogando bola. E Renatinho começou a jogar uma pelada. Daqui a pouco sobe a PM. Vou dar pra baixo. Sobe a PM. Começou a revistar. Botou todo mundo na parede. Isso diversas vezes aconteceu, tá? Renatinho já foi revistado aqui nessa favela um milhão de vezes. Não só aqui, mas em vários lugares. Mas nesse dia, Renatinho tava com o dinheiro do bico no bolso. E pra explicar pra PM que esse dinheiro não era de tráfico, de boca. Nossa senhora. Nossa senhora, gente. Porque assim, o policial bateu o pé e falou que Renatinho era traficante. Que esse dinheiro era de tráfico e drogas. Ai, tem que ter muita paciência. E essa é a realidade do jovem favelado. É ser julgado, quando não é pelas pessoas que deveriam cuidar de nós. É lá embaixo. Pelas pessoas que se acham melhor que nós. Eita, isso foi bom, hein? Mas é isso. Renatinho me contou uma coisa. Que eu precisava contar pra vocês. Nem te contei, Paty. Porque eu fiquei sabendo disso ontem. Já que cagou o cheiro de merda. Meu filho, eu tô sentindo cheiro de merda. Você peidou? Às vezes é só peido, tá? Por incrível que pareça. Esse cachorro que era uma bomba atômica. Ele solta cada bafo. Ai, não sei. Foi você, Paty? Que soltou o pum. Não vou ficar falando também, né? Porque vai que foi Paty que soltou o pum. E eu tô falando aqui do meu cachorro. Renatinho tava me contando que... Nesse ano, ele viajou pra... Pra uma cidade aqui perto. Alugaram uma casa. Tipo o Sequarema, assim. É uma cidade aqui perto do Rio. Duas horas do Rio. Eles alugaram uma casa. E aí, Renatinho pediu meu carro prestado pra ir pra essa viagem. Eu emprestei. É... Foi Renatinho e mais dois amigos com meu carros pra Saquarema. Vamos supor que foi Saquarema. Não lembro exatamente se foi Saquarema ou qual cidade foi. Os personagens desse acontecimento. Renatinho, meu irmão. Beirinha. Beirinha é o amigo do Renatinho. E Marcelo, o terceiro amigo de Renatinho. Estavam os três indo pra viagem. Foram, curtiram a viagem. No meio da viagem, Marcelo recebeu o... O... Um e-mail. Uma ligação, sei lá. Que a moto que ele comprou tinha chegado na concessionária. Marcelo tinha comprado uma moto zero. Marcelo, na volta, falou assim... Pô, gente. Quando a gente estiver voltando, vamos passar pela concessionária pra eu pegar a minha moto. Né? Porque o jovem conseguiu comprar uma moto. Porra, alegria da vida. Tá voltando de Saquarema. Que alegria. Pô, minha moto. Pipipopopó. Na volta, passaram na concessionária. Na mesmíssima que eu e o Renatinho fomos ver moto. Agora. Porque eu fui ver moto com o Renatinho. Mas não comprei, né, gente? Porque eu tô construindo uma casa. Prioridades. Eles voltam, param no estacionamento atrás dessa concessionária, que é um mercado. E aí pararam aí atrás. Renatinho ficou no carro de motorista. Ficou ali parado, esperando os meninos que foram lá dentro pegar a moto. Berinha veio pilotando a moto, porque o Marcelo tava com gesso. E aí ele não pôde pilotar a moto. Berinha veio pilotando a moto e o Marcelo tava voltando pro carro. Quando o Marcelo tava voltando pro carro, o Berinha encosta a moto do lado do motorista. Do Renatinho, do nada, surge um carro da PM apontando a arma pros meninos, achando que o Berinha ia assaltar a Renatinho. Sendo que esses PMs estavam dentro da concessionária, viu os meninos tirando a moto zerada, a moto zero lá de dentro da concessionária. Viram os meninos sair com a moto zero, pegaram a moto zero ali. O Berinha, que foi encostado ao lado do Renatinho pra falar, olha, tô indo, foi tirar o celular do bolso. Puta que pariu. Os PMs pontaram a arma pra todo mundo. Um monte de gente ao redor tirando foto. Renatinho não tinha me contado isso, gente. Isso aconteceu há mais seis meses. Um monte de gente tirando foto, Renatinho, tendo que explicar que o carro era da irmã, que os meninos acabaram de pegar a moto zero ali e que na verdade eles são amigos e ninguém vai assaltar ninguém. Os PMs fizeram todos os meninos, baixo a calça, nesse nível, abrir mala, mala do carro, mala de roupa, foi fazer uma investigação. E Renatinho, tendo que explicar que o carro era da irmã, que tá no meu nome, né? E aí teve que mostrar o documento do carro, o documento do Renatinho, ver que é o mesmo sobrenome. Gente, eu fiquei chocada. Eu falei, Renatinho, imagina se uma porra da saia tirando. Se um policial desse despreparado sai atirando, meus meninos. Caralho, eu fiquei transtornada. Porque, gente, era dentro de um estacionamento, não era nem como se fosse na rua, não. Eles viram os meninos saindo com a moto zero. O que é que eles acharam, gente? Calma aí, eu fiquei tipo... E até Renatinho, que não tem olhar crítico, falou, cara, eu não entendi. Eu não entendi até agora, porque... Eles viram os meninos saindo de dentro da concessionária com a moto zero, sabe? Ele ficou adivinado, assim. E eu fiquei muito chocada. Porque aí me engatilhou todas essas coisas que Renatinho acaba sofrendo. Porque Renatinho tem muito mais trejeitos e características de uma pessoa favelada, se é que a gente pode falar assim. Mas eu sei que minha audiência aqui vai entender o que eu tô querendo dizer. E o quanto ele pode sofrer por ser um homem favelado, sabe? O quanto de preconceito ele pode sofrer dentro e fora da favela. Ai, isso me doeu. E eu falo, caramba, Renatinho, como que você não me contou um negócio desse? Talvez foi até bom me contar, porque eu acho que eu ia ficar favorável. Com toda essa situação. E aí foi isso, gente. Com certeza vai ter gente falando. Poxa, Blu, mas se o policial tava fazendo só o seu trabalho. Mano. Não acho não. Nessa situação que o meu irmão descreveu, eu não acho não. Acho que se os meninos fossem branquinho, mauricinho, cabelinho liso, louro, não acho não. Junto pra você. Eu acho que é porque os meninos têm cara de favelado mesmo. E não tem a pele tão branca, não tem o cabelo liso, não tem o olho claro. Não veste o que a galera do asfalto veste. Muitas questões. E é isso. Feliz aniversário, Renatinho. Imagina se esses PMs saem atirando no beirinha. O pobre do beirinha que só tava com o piloto na moto zero do Marcelo, que tava com o barro, braço e fachado. Ai, meu Deus. Imagina. E a gente vê que acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. Gente tomando tiro, sendo baleado sem ter culpa de nada, porque tinha um policial despreparado. Então, assim, gostaria de agradecer a esse PM que foi preparado para isso. Obrigada a toda a classe de PM. Nós, favelados, inclusive, não odiamos policial militar, tá? Porque tem uma coisa de que favelado odeia PM, odeia polícia. É mentira. Já começa aí. Vamos fazer um vídeo. Dez coisas que o pobre quer falar pra sociedade. Que é, a gente não odeia PM. A gente odeia a forma que a polícia entra na favela, muito por ser subordinado de alguém, de um governo, de um sistema, pra acabar com uma espécie de tráfico, de guerra às drogas, guerra à criminalidade. Porra! Isso a gente não gosta. Porque, assim, a gente tá aqui na nossa e aí vem a polícia que está subordinada. Subordinada é abaixo, né? É, né? Tá subordinada de alguém? É, reproduzindo uma coisa que é feita desde sempre que o sistema permite que aconteça. Um exemplo disso foi quando o governador lá, o que saiu, o Itzel, acho que é isso, subiu no helicóptero e começou a fuzilar a favela. Uma favela aqui da zona norte do Rio. E aí, você percebe que ele interpreta que todo favelado é bandido. De todo mundo que tá na favela é bandido, porque ele saiu atirando pra tudo quanto é lado. Minha casa é de telha. Um tiro de fuzil entra aqui. Um tiro de fuzil me mata. Imagina um helicóptero em cima da sua casa te rodinhando de tiro. Isso a gente não gosta. Isso a gente critica. O jeito que é feito. O sistema. Aí sim. Mas virou uma cultura, né? Que parece que o favelado, ele gosta de traficante, mas ele não gosta do PM. Primeiro que foi criado isso. Tem essa cultura, essa falácia de que o favelado é policial, que o favelado gosta de traficante, que o favelado é bandido. Mas na verdade, nada tem a ver, né? Se você sair um pouquinho da sua realidade, da sua bolha, você vai entender o que eu quis dizer aqui anteriormente. Que a gente tem medo, né? Quando a polícia entra, porque a polícia tem que sair atirando. A polícia mata. E quantas vezes a gente não viu inocente sendo mortos e crianças. Esses dias mesmo, eu falei isso. Ano que aquela criança foi morta na van da favela, na pome da favela. Tipo num cabritinho da vida, tomou um tiro de fuzil que partiu da polícia. Por quê? Porque a polícia entrou na favela trocando tiro com todo mundo. Vou lembrar pra você também que a maior apreensão de fuzis da história do Rio de Janeiro, sabe aonde é que foi? Vivendas da Barra. Sabe quem mora no Vivendas da Barra? Seu presidente. E foi aonde? No amigo dele. No amiguinho do filho dele. Nunca, nunca, na história do Rio de Janeiro foi... Assim, pensa nisso. Nunca, na história do Rio de Janeiro... Quantos anos tem Rio de Janeiro? Não teve uma apreensão de fuzis tão grande quanto foi feita na apreensão lá do Vivendas da Barra, daquele cara que tava sendo suspeito de matar a Marielle. Nunca. Nunca. Mas ele jura que na favela ele vai entrar dando tiro pra tudo quanto é lado, matando o inocente. Porque é aqui que ele vai achar fuzil e drogas. E o helicóptero do pó? Vocês lembram do helicóptero do pó? Pois é. Mas é o que? É Renatinho que tem que pegar o dinheirinho dele do bico do parto e dar uma explicação. Enquanto lá, você é a puxeta do Vivendas da Barra, tem... Sei quantos centenas de fuzil. Não sei quantos também, porque eu só sei que é a maior apreensão. Os números tem. O que é que você acha disso, Patrícia? Pois é. E aí não tem governador dentro do helicóptero dando tiro no Vivendas da Barra. Mas tem aonde? Na Maré. No Jacaré. No Alemão. Aonde é que morre criança inocente tomando tiro dentro de um cabritinho? Na favela. É sobre isso. E essa é a realidade. E... O meu irmão fez 22 anos. Eu estou aqui acabando de lavar esta louça. Toda vez que eu falo disso, isso é pesado. Me dói porque eu morro, morro de medo. De acontecer alguma coisa com o meu irmão. É... Nesse sentido, né? De sofrer uma tentativa de... Uma tentativa. Mas o meu irmão sofrer mesmo uma consequência dessa... 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 Cultura. É isso. Dessa cultura. Sabe? Eu sei que comigo... Tá. Gente inocente morre em todo quanto é canto. Isso é fato. Eu sei que comigo poderia acontecer uma situação dessa. Porque eu sou moradora da favela. E aí... Eu sei lá. Ser... Morta por bala perdida. Mas com meu irmão é pior. Sabe? Meu irmão pode ser morto e ser acusado de ser bandido. Igual foi aquele cara lá na Rocinha. Que pegaram um monte de imagem dele. Amarildo. Amarildo. Amarildo, minha filha. Virou o pior bandido da Rocinha. Depois que ele morreu. Depois que ele morreu falaram... A polícia tentando justificar a morte e o desaparecimento de Amarildo. Começa a sair na mídia diversas histórias. Que Amarildo era isso. Que Amarildo é aquilo. Como se fosse uma boa explicação para um homem que desaparece. Entramos naquele conceito de bandido bom e bandido morto. Mas... Só se for favelado. Porque se for do Vivendas da Barra, não. Do Vivendas da Barra, você deixa vivo. Porque daqui a pouco está solto. É sobre isso. Não está nada bem. Feliz aniversário, Renatinha. E aí... E aí...